Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Cidadania. Dados do Censo de 2010 apontam que apenas 15% da população brasileira vive na zona rural. Há 50 anos, os números eram bem diferentes. Naquela época, mais de metade da população vivia no campo. A industrialização do nosso país contribuiu para esse processo. Mas, passados os anos, quais são os reflexos desse processo de migração? Então, jovens estão partindo cada vez mais cedo do interior para as cidades. É o chamado êxodo rural. E como enfrentar esse problema? Esse é o assunto do Cidadania de hoje. Recebemos no programa o deputado estadual e ex-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a FETRAF Sul, Altemir Tortelli. Também aqui com a gente, o presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Elton Weber. E você que está nos assistindo pode participar do programa pelo telefone 3230 1530. Lembrando que o que você pensa nos interessa muito, então participe, mande sua dúvida e sua sugestão aqui para a gente. Primeiro, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Boa noite. Deputado Tortelli, por que esses jovens, essas famílias estão saindo cada vez mais cedo do meio rural e indo para as cidades? Primeiro, Carlos, eu quero agradecer o convite da TVE, agradecer por esse espaço. É bom estarmos aqui debatendo com a população do Rio Grande do Sul um tema tão importante, não só para nós rurais, mas para toda a nossa comunidade gaúcha. Saudar o Elton, a liderança da Agricultura Familiar, da FETAG. Acho que são vários motivos, não é um motivo, não tem um único motivo. Tem um elemento da juventude ter e sonhar com uma renda maior sobre o seu trabalho. Às vezes, essa renda não é garantida pelas instabilidades da questão da economia, da safra, do mercado. Nós temos uma situação de problema seríssimo no tema da educação, que eu tenho cuidado muito nesse debate como parlamentar, mas também junto na FETRAF e junto às entidades tem essa compreensão de que o tema da educação é um indutor do esvaziamento do meio rural. A escola hoje, no meio rural, do jeito que ela está, ela estimula o jovem a não ser agricultor. Nós temos um grave problema na assistência técnica ainda, que ainda estamos muito distantes de ter uma quantia significativa de técnicos dos governos, das instituições públicas, para dar acompanhamento, assessoramento às famílias e também à juventude. E temos uma questão talvez de cultura. O jovem ainda não tem, não consegue ter um diálogo mais permanente com a sua família, com os seus pais e uma participação, além do trabalho, uma participação nas decisões, uma certa autonomia para propor, para inovar na propriedade junto com a sua família. E temos a falta das condições, às vezes, da informática, do lazer, do esporte, que tem dificuldade de ter no mesmo nível que temos nas cidades, termos nas nossas comunidades. É um conjunto de problemas de ordem social, de relações culturais e também de ordem econômica. Elton, e essa questão, isso prejudica muito a economia do país também, né? Porque a agricultura, principalmente a agricultura familiar, é responsável por grande parte da alimentação da comida que está na mesa do brasileiro. Com certeza. E eu quero também dar uma boa noite a todos, nossos telespectadores, ao Carlos, ao deputado Dortelli, que está aqui conosco, e parabenizar pela iniciativa do debate ou desta discussão. Porque muitas vezes passa a ter se desapercebido e se fala muito do jovem no futuro. Se nós não tivermos sociedade como um todo, entidades, enfim, e também nós, agricultores, agricultoras, a compreensão de que a discussão da juventude no meio rural, do jovem no meio rural e da sua sucessão é um tema de hoje. Não podemos estar dizendo que o jovem no futuro vai substituir ou vai fazer aquilo. Se nós não tivermos ações na prática hoje, isto não vai acontecer. E vamos continuar tendo um êxito. E, com certeza, esta questão da saída do jovem do meio rural, isto pode prejudicar, talvez já está prejudicando hoje muitas comunidades. Nós temos muitas comunidades no interior, onde o jovem saiu, inclusive comunidades que tinham time de futebol, hoje não tem mais, que tinham uma iniciativa de grupos de jovens e organização comunitária que está desaparecendo. Algumas escolas, vou entrando um pouco na mais na educação, sendo fechadas nas pequenas comunidades, ah, porque só tem mais 20 alunos, não vai ficar escola. Isto também incentiva a migrar pessoas do meio rural para conglomerados urbanos. Então, nesta parte, com certeza, nós precisamos de políticas de governo, não só de Estado. Então, temos uma política de Estado a longo prazo e os governos. E eu me lembro, comentava o deputado Tortelli antes, há oito anos atrás, algumas discussões que nós fazíamos, alertando os governos da época já, deste tema, que nós precisamos ter focado ações específicas que perpassam hoje, só pela questão no passado, quando nós éramos mais novos, não é que estamos velhos, mas somos jovens de um pouco mais idade. Mais maduros. Mais maduros, certamente, no debate toda essa questão, ter uma bicicleta era uma coisa que era importante. Talvez ter levado luz, há 20, 30 anos atrás, luz no meio rural, só poder ligar uma lâmpada, era uma coisa que era importante para a sua estrutura. Isto hoje é parte normal do cotidiano e não é mais o suficiente. Hoje o jovem quer mais que isso. As propriedades rurais precisam estar estruturadas para a produção. Temos um debate forte na questão da energia elétrica. Tem a ver com a sucessão rural, tem a ver com o jovem. O debate da educação. O deputado Tortelli que mostrava antes o projeto que tem lá e outras iniciativas que temos, nós precisamos concretizar em marcos legais algumas questões de política pública, este Estado, não só de governo. E que exemplos de políticas públicas, Elton, para o nosso telespectador que está em casa, que não está ambientado ainda esse mundo rural, porque como eu já falei, 85% da população brasileira é do mundo urbano. Então, que políticas públicas para esse pessoal? Eu cito um exemplo que tem sido muito eficaz e tem dado resultados muito positivos, inclusive de que jovens, após ter frequentado as casas familiares rurais e as escolas de ensino alternância, deputado, nós temos acompanhado isto, que ficaram no meio rural. A metade, ou até mais que a metade dos que participaram, ou estiveram dois, três anos nas casas familiares rurais, ou nas escolas de alternância, ficaram no meio rural, que é uma forma de ensino diferente. O jovem vai um período para fazer a parte teórica, volta um mês, dois para a casa e faz a parte prática. Nós entendemos que é uma iniciativa importante, é uma forma prática que já acontece, e nós precisamos que o Estado, governo, ministérios, apoiem mais esse tipo de iniciativas. Não só essas, mas essa também é uma forma. E o jovem também, ele olha para a sua autonomia financeira. Isso temos que enxergar, que muitas vezes ele não tem, a grande maioria não tem, e o jovem, se conseguir um emprego melhor, num outro lugar, na cidade, ele vai embora. E a discussão, quero complementar aqui a colocação do deputado Tortelli, a discussão intrafamiliar. Não adianta, eu que talvez seja pai, tenho lá meus 50, 60 anos, e digo para o meu filho, quando eu não estiver mais aqui, tu vais poder assumir a minha propriedade. Isso não funciona, porque até lá, quem sabe, este jovem, moça ou rapaz, já foi embora. Então, eu acho que são vários aspectos. Uma coisa que tem vindo presente, na verdade, né, deputado Tortelli, não apenas para o futuro. Eu acho, Carlos, que na verdade nós estamos vivendo um grande risco social. Acho que essa migração que houve nas últimas décadas foi significativa, mas aqui nós temos um dado do IBGE, que também nos assusta muito, no Rio Grande do Sul, de 2000 a 2010, a população de 254 municípios do Rio Grande do Sul encolheu 276 mil agricultores. Nós temos 45 mil famílias que não têm mais sucessor, não têm mais jovem para continuar aquelas propriedades da agricultura familiar. E a agricultura familiar produz 70% dos alimentos que vai para o consumo de cada cidadão que está nos assistindo no Brasil. Nós somos responsáveis por 40% do PIB agropecuário brasileiro. Nós somos responsáveis por quase 50% da riqueza aqui nesse Estado. Nós temos uma grande responsabilidade econômica para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. E eu acho que ainda, mesmo que a gente avançou muito, as lutas produzidas pela FETAG, pela FETRAF, pela Via Campesina, pelos movimentos sociais, foram muito importantes nas últimas décadas. avançamos num crédito agrícola, avançamos num programa de habitação, avançamos num programa de compra de alimentos do próprio governo, avançamos no tema da aposentadoria rural. Foram um conjunto de avanços importantes que foram construídos pela luta, pela mobilização, pelas negociações nos últimos governos, mas ainda insuficientes. Eu acredito, Carlos, que se não tivermos um avanço muito grande na assistência técnica, pública, gratuita e de qualidade, é que entre nas casas, que ajude os pais a melhorar a sua autoestima. E quem faz assistência técnica, deputado? Hoje nós temos um órgão estatal, que é o Emater. Mas nós temos um técnico da Emater para mais de mil famílias, na média, aqui no Estado. No Brasil, a assistência técnica pública é um técnico para duas mil famílias. Enquanto nós temos empresas privadas que têm um técnico para cem famílias. O que é? Para vender o pacote, a sua tecnologia, a sua forma de produzir. Então, nós temos que mudar a assistência técnica para entrar na casa, falar com os pais e reanimar também os pais, porque os pais projetam o seu sonho num filho que não seja agricultor, que ele vai para a cidade ser alguma coisa melhor do que ele foi. Nós temos que mudar a educação. A escola que está hoje, ela não dialoga a vida e os problemas do agricultor. Ela trata dos temas gerais, os temas urbanos, os temas da economia geral, os temas da sociedade como um todo. Ele não trata dos problemas da vida. Qual é a escola ideal? Por isso que a escola da alternância, que é o meu projeto 297, aponta justamente isso, acolhendo as sugestões das entidades, das casas familiares rurales, das escolas de famílias agrícolas. É uma metodologia diferente, que tem quase 100 anos lá na França, foi trazida para o Brasil, já existe em vários estados, e não temos aqui no nosso estado um apoio efetivo do nosso governo para este trabalho. Incentivo financeiro, estrutural, de recursos humanos, de professores, para que este jeito onde a escola faz parte da vida das pessoas, os alunos estão um tempo em casa, um tempo na escola, os pais participam de uma associação que dirige a escola, os professores são pessoas que estão junto, dialogam com os pais, dialogam com a comunidade, dialogam com o sindicato, com a cooperativa. Então, há uma inter-relação entre todos. O dado que eu tenho, Elton, que 83% dos alunos dessas escolas continuam sendo agricultor, eles não saem do seu meio, eles vão estudar e continuam vivendo e desenvolvendo projetos que discutem na escola e desenvolvem na propriedade, junto com as suas famílias. E temos outras questões que são fundamentais. a questão da... nós desenvolvemos um programa de crédito fundiário, que podemos avaliar que inicialmente foi importante, mas ainda muito insuficiente. O programa de habitação, demos um passo importante, mas precisamos ser mais consistente para os agricultores familiares e para os jovens. Então, acho que tem várias políticas que nós abrimos um caminho, abrimos negociações, que as entidades conduziram e foram protagonistas disto, mas que temos que alargar com muita rapidez. Eu tenho uma avaliação, pelos estudos que estão fazendo, olhando os dados estatísticos, olhando as posições das entidades, que estamos diante de uma crise estrutural da economia. Se falir agricultor familiar no Brasil, tem o impacto de nós voltarmos a depender de produtos importados e aí o preço vai pagar a população. A gente fala bastante de políticas públicas. O Estado tem a capacidade para fazer essas políticas públicas e colocá-las em prática, deputado? Eu acho que tem. Nós temos aí, no tema da educação, por exemplo, o governo federal iniciou um programa, a partir dos debates da FETAG, da CONTAG, da FETRAF Brasil, dos movimentos, que é um programa nacional chamado PRONACAMP, que está colocando 2 bilhões de reais para incentivar um novo jeito de fazer escola, um novo livro didático que trata da vida e dos problemas e de como as pessoas se relacionam no meio rural, que capacita os professores. Nós precisamos trazer este projeto para o nível estadual. Nós precisamos fortalecer essas escolas e essas casas familiares rurais aqui no nosso Estado, que ainda não temos esse suporte. Nós precisamos acelerar com muito mais rapidez esse investimento para que a nossa IMATER, mas também as ONGs, também os sindicatos, também as cooperativas, possam ter recurso público para viabilizar técnicos, assessores, para assessorar as famílias. E temos que levar a internet, temos que levar a qualidade de energia elétrica. Eu, num trabalho que eu fiz de estudo sobre energia elétrica no meio rural, constatamos famílias onde os jovens estavam voltando para casa, queriam desenvolver o turismo rural e não tinha qualidade de energia elétrica. Só ligava as quatro lâmpadas e o chuveiro. Ele queria botar um local para desenvolver o turismo, não tinha qualidade, força de energia. Então, é um problema também da estrutura do Estado. E é importante também, então, essas organizações, FETRAF e FETAG, trabalharem juntos com o governo, na verdade, que acabam tendo mais força para poder cobrar. Eu creio que a nossa missão como entidades do setor é justamente fazer isso. Nós precisamos pressionar. Embora nós temos um histórico de conquistas, de trabalho, do movimento sindical, das lutas... Podia ser pior, né? Podia ser pior. Se nós tivéssemos feito questão da previdência, Pronaf, habitação, enfim, tantas políticas públicas interessantes, nós estaríamos pior. Agora, nós não podemos deixar de olhar para este horizonte de conquistas sem olhar para o futuro. O futuro nos dá alguns cenários críticos da questão da sucessão no meio rural, da produção de alimentos, que pode afetar no futuro. Eu penso que vai afetar se nós não conseguirmos mudar este cenário, da permanência do jovem no campo. Hoje, a agricultura também, no geral, a agricultura familiar também tem a questão da própria agroindústria familiar. e onde nós precisamos também avançar mais. Nós temos um dado de mais de 60% das agroindústrias. Uma propriedade que tem agroindústria, o jovem fica no meio rural. Também é um outro fator importante. Vai ser um incentivo. Agrega a renda, ele participa, ajuda a gerenciar. Exatamente. Ele passa a negociar os produtos. 48% dos programas ou dos projetos de crédito fundiário que existem são de pessoas com idade de até 32 anos. Então, o que se pode traduzir disso? Mesmo que muitos não querem ficar. Ainda tem muita gente, se 48% dos financiamentos são de terra, do crédito fundiário, pegando só um programa, são de jovens. Então, os jovens querem ficar. O que precisa ser feito? Nós temos que oportunizar, através de políticas públicas e ações, questões do Estado, mas também da sociedade como um todo, do município, das entidades, o Estado acatar a questão da educação do campo para o campo. Não os currículos, como dizia aqui o deputado Dortelli, política de ensino igual no meio urbano para o meio rural. Não funciona. O meio rural é diferente, ele é mais sensível. Nós precisamos adequar também a questão do ensino para esta realidade. Presidente Elton, deputado Dortelli, peço licença para vocês agora, porque no Cidadania, hoje, a gente traz dicas aos cidadãos para os nossos telespectadores. Mariana Bairles está aqui. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Carlos, convidados. E boa noite a você de casa. O assunto de hoje é violência contra a mulher. Amanhã, o governo do Estado lança aqui em Porto Alegre o projeto Metendo a Colher. Esse projeto visa combater os casos de reincidência de violência contra a mulher. É um projeto que inicia no presídio central, aqui em Porto Alegre, onde existem 45 presos em função da lei Maria da Penha. E depois vai ser inserido também em outros presídios do Estado, em Osório, em Arroio dos Ratos, e depois em outros também no interior do Estado. Então, esse projeto busca reduzir os casos de violência contra a mulher, como eu disse, que hoje em dia é um caso muito grave, e as pessoas, infelizmente, ainda ocorrem essa reincidência e inicia dentro das penitenciárias. O que acontece? Os técnicos vão traçar um perfil desses agressores que estão presos em função da lei Maria da Penha, conhecer um pouco mais das suas características, do seu perfil, das suas peculiaridades, e depois disso vão passar para um trabalho de educação e conscientização, que muitas vezes é o mais difícil. Porque muitas vezes esses agressores vêm de famílias, vêm de contextos sociais, em que eles nem mesmo se dão conta da gravidade, muitas vezes, dos atos que cometeram. Portanto, mudar comportamento, mudar a questão cultural, é o mais difícil, mas é o mais importante também, porque é através da educação que a gente vai conseguir com que, quando eles saiam da cadeia, realmente não voltem a cometer os mesmos atos. E, a partir desse projeto, os presos vão ter consciência também de que, quando eles estiverem em liberdade, eles vão ser realmente monitorados todo o tempo por uma ampla rede protetiva que vai estar ao lado das mulheres. Essa rede é formada pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Patrulha Maria da Penha, enfim, uma série de, e também pela Escuta Lilás, uma série de entidades que vão estar ao lado sempre das mulheres. Então, muito importante um trabalho como esse, que também vai ser desenvolvido em presídios femininos, com mulheres que também sofreram violência doméstica, para que, quando essas mulheres voltem para a sociedade, elas não sejam agredidas novamente. Esse projeto vai dar educação, vai proporcionar que as mulheres concluam os estudos, façam cursos profissionalizantes, e passem também por atendimento psicológico, que é muito importante, às vezes, para a sua recuperação. Porque, muitas vezes, as pessoas não se dão conta, né, Carlos, que a Lei Maria da Penha não trata apenas da questão da violência física, mas a violência psicológica, a violência verbal contra as mulheres também. A violência psicológica, na verdade, é muito mais forte do que a violência física, muitas vezes, né, Mariana? Porque ela faz a mulher, nesse caso, ficar retraída e guardar sentimentos. Exatamente. Às vezes, são sequelas que não vão ser curadas, como algo físico, você, em pouco tempo, pode cicatrizar. Mas as violências psicológicas são as mais graves, e essas, sim, demoram muito tempo para serem curadas. E, portanto, um trabalho como esse, de combate à reincidência de violência contra a mulher, é muito importante, né, porque não adianta o agressor vai para a cadeia, mas depois, quando ele voltar para a sociedade, ele precisa ter um novo hábito para não cometer os mesmos erros. Exatamente. Como a gente fala, educação e reinserção social, né, Mariana? Com certeza. Então, tá, muito obrigado. Por hoje, eu fico por aqui. Até amanhã, Carlos. Até amanhã. O Cidadania agora faz um breve intervalo, a gente já volta. A permanência do jovem no campo é o assunto do Cidadania de hoje. Estamos recebendo o deputado estadual e ex-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a FETRAF Sul, Altemir Tortelli. Também está com a gente o presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, no Rio Grande do Sul, Elton Weber. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar do programa pelo 3230-1530. Então, envie sua sugestão ou sua pergunta aqui para os nossos convidados. Deputado Tortelli, essa questão da educação, como a gente fala, é muito importante, né? Existem políticas mais direcionadas ao governo do Estado para implementar essa educação no meio rural? Olha, Carlos, nós fizemos, inclusive, um trabalho que eu tenho em mãos aqui, uma síntese de uma subcomissão dentro da Comissão da Agricultura da Assembleia, que a gente fez parte durante dois anos, e apontou um conjunto de medidas, de propostas concretas para o governo. Nós propusemos que pudéssemos trazer para o âmbito estadual aquilo que está apontando um caminho de uma nova educação para o campo, que é o Pronacampo Nacional. Foi uma construção conjunta entre as entidades da agricultura familiar no Brasil com o Ministério da Educação. Então, é trazermos o pro âmbito estadual e produzirmos um programa dessa envergadura. Uma proposta que nós também apresentamos, que é a construção de uma nova escola rural. Não só, nós temos que garantir que a escola fique no meio das comunidades, porque as escolas foram regionalizadas e levadas para as cidades, tirando nossas crianças com seis anos de idade agora do nosso meio e colocando num meio estranho para elas, mas também mudar o conteúdo, o que se estuda na escola. Por isso, a pedagogia da alternância, esse jeito diferente, poderia ser levado também para a escola pública estadual ou municipal. E nós apontamos isso como uma segunda grande alternativa. Uma terceira é que nós pudéssemos dialogar e motivar e estimular uma nova política de formação dos professores. A gente até aponta que a nossa Universidade Estadual, a nossa UERGS, poderia ter uma das grandes missões dela, fazer uma especialização dos professores que estão hoje na escola pública municipal, estadual, lá nos municípios, fazer uma formação, uma especialização, voltar a educação no campo, do campo. E poderíamos também trabalhar e retomar a criação de um departamento, um conselho estadual que nós não temos. Dentro da nossa Secretaria de Educação, não temos um setor específico, especializado para cuidar da educação no campo. Não tem como nós não termos isso. E apontamos também a necessidade, Elton, de criarmos um Fórum Estadual de Educação no Campo, não só com órgãos do governo, mas todos os entes da sociedade, à luz do bom andamento desse debate nacional, trazermos isso para o nosso meio. E também, juntos, nós, governos, todos aprovarmos o projeto, que é o 297, que aponta a condição do Estado gaúcho poder garantir recursos financeiros, recursos humanos, e infraestrutura para as casas fabriais rurais e as escolas de famílias agrícolas. Eu tenho a certeza de que as iniciativas que aqui são mencionadas para o deputado Tortelli sobre a educação no campo, eu lembro do deputado Heitor Chu, que é seu colega, que teve uma iniciativa importante sobre o crédito, o primeiro crédito para a juventude, em 2003 ainda. Então, eu acredito que nós estamos num caminho interessante. E precisamos aproveitar essas oportunidades de debate e, inclusive, sair, muitas vezes, daquela questão formal dos conselhos de educação, pegando mais especificamente essa questão, ah, não dá para mudar porque é casa familiar ou porque a alternância não é reconhecida, porque não tem no MEC isso ou não tem aquilo. Nós temos que nos desafiar. Quando eu digo nós, é nós todos. Quebrar as barreiras. O parlamento, as entidades, a sociedade, os governos, os conselhos de ensino quebraram um pouco esta questão. Todos têm que agir conjuntamente. Com certeza, para fazer esta mudança, para que a gente possa sim trazer para o campo esta forma nova de visão sobre o que tem. Não é mais a mesma coisa que era 30 anos atrás. A nossa região, em muitas regiões, se dizia, ah, aquele que menos aprendeu ou menos estudou fica em casa com o pai. Não é mais isto. Hoje, o agricultor que tem sua propriedade, que tem lá sua agroindústria, que produz leite, que produz leite, ele tem que fazer gestão. E a gestão é também uma parte dessa parte. Temos que ter assistência técnica, temos que ter o financiamento. Isso tudo é importante. Mas na nossa visão, como o FETAG, nossos 352 sindicatos filiados, acredito que as entidades, como a FETRAFA e outras, também tenham esta visão que a base também para as questões da sucessão rural e do sucesso também da situação econômica para os jovens, começa principalmente pela educação. E nós, eu queria deixar também aqui colocado a nossa contrariedade a atitudes de governos, não estou citando um, este ou aquele, mas quem fecha escolas no meio rural ou no campo, ajuda a esvaziar o campo também. E, inclusive, leva para o meio urbano. Não temos nada contra o meio urbano, mas, certamente, é mais difícil alguém que estudou no meio urbano voltar para o meio rural para fazer o projeto de vida dele. Deveria ser ao contrário, né? Porque educação, cultura, esporte e também inclusão digital no meio rural, né? Estrutura, a estrutura das cidades. Muitas vezes, que o jovem busca, dizia um ditado de um escritor francês, as luzes da cidade encantam. Nós temos que fazer com que haja luzes no meio rural, com essa estrutura que nós temos discutido aqui no programa, nesse rico momento, também estejam no meio rural, a estrutura de estradas, de infobia, de comunicação, de educação, de oportunidades, não só que o jovem veja isto como oportunidade ou no emprego urbano ou indo para a cidade. Então, é uma tarefa importante, mas eu creio que nós estamos andando no sentido de resolver e melhorar isto. Presidente da FETAG, Alton Weber, deputado Tortelli, muito obrigado pela presença de vocês. O nosso programa é curto, encerrou. Acabou, passou muito rápido, quando o papo é bom acontece isso. E a gente fica por aqui, agradecemos a sua companhia, tenham todos um ótimo final de noite.